Como é que está a situação lá no município? Como é que a população está encarando essa situação, Marcos? O mundo já nos coloca, já nos situando inclusive, Nerivaldo, e aí a gente percebe que nesse momento em Sôria, a gente tem de forma um pouco tenebrosa, inclusive, a médica atendeu no povoado Melancia, lá um número considerável de pacientes, e é uma região que envolve uns quatro povoados e mais outras comunidades, e a gente percebe que as pessoas estão um pouco ansiosas, assustadas. O prefeito, quando confirmou, foi que a partir daí tem tomado outras decisões, umas decisões até mais importantes, diga-se de passagem. Você sabe que os nossos municípios, as condições de saúde são muito pequenas, são poucas. somos um município frágil no cuidado à saúde, a transferência até de uma pessoa, de um hospital para outro, a gente já sabe das dificuldades como são. No boletim de hoje, inclusive, o município já apresenta novamente, através da Secretaria de Saúde, uma situação que é crescente, inclusive, já saiu de 7 para 14 pessoas que se submeteram, inclusive, ao exame, já tem mais 55 pessoas que são suspeitas, inclusive, tem mais 368 monitoradas, mas nesse momento, é o momento de darmos as mãos, é o momento onde as pessoas precisam manter a sua tranquilidade, porque a gente tem visto, inclusive, no mundo, no mundo e no Brasil, que o maior remédio, nesse momento, é você se cuidar pessoalmente. A gestão tem que fazer a paz, naturalmente, mas nós também precisamos fazer a nossa. e vejo que, se a gente continuar nos esforçando, estarmos com as nossas famílias, inclusive, isoladas, entre aspas, porque hoje as redes sociais já não nos... já não nos isola do mundo, muito menos dentro de uma cidade como Nova Açor, e com quase 27 mil habitantes. Portanto, nesse momento, é, inclusive, um apelo que a gente faz a cada filho de Sori, que estiver chegando, que se comunique, inclusive, com a Secretaria de Saúde, que é importante isso. É, a Secretaria, naturalmente, precisa disponibilizar mais meios de comunicação, mais veículo, inclusive, ferramenta como telefone fixo, funcionando, para que as pessoas possam, inclusive, falar com mais facilidade, mais celular, inclusive, à disposição. São sugestões que a sociedade pode ficar tranquila de uma coisa, que se nós fizermos a nossa parte, a gente tem como vencer mais essa barreira. Vários municípios, Marcos, entraram aí com medidas de segurança, protetivas, e o município de Nova Açor, quais foram as medidas, então, que, tomadas lá pela gestão? O comércio parou, fechou, a feira está acontecendo normalmente, como é que está essa situação lá? Não, após a confirmação da média, que confirmou que estava contaminada, então, vem um decreto, né, da gestão, informando, e até desmobilizando todo esse comércio, a feira livre, vejo que a gente, eu não vejo pessoalmente, porque eu tenho estado dentro da casa, hoje é o oitavo dia que eu estava dentro da casa, inclusive, na minha quarentena, não tenho tido, assim, contato com absolutamente ninguém, porque isso é uma regra, inclusive para quem tem doenças crônicas ou para quem tem a idade mais avançada, né, está claro lá, todas as informações a gente recebe a todo momento, o governo do estado tem feito um trabalho, assim, brilhante nesse aspecto, no aspecto de levar a informação, de colocar, inclusive, pontos de atendimento de forma estratégica, tem dado um apoio enorme à gestão municipal, inclusive, o comércio de Sorri tem contribuído, inclusive, então, as pessoas precisam se policiar agora, nós sabemos que não tem mais, inclusive, uma das medidas, não tem como rodar mais ônibus, já que não tem feira, até não justifica mais, né, mas tem aquele aposentado, que precisa, às vezes, comprar a sua alimentação, ver se no seu, na sua comunidade, no seu povoado, tem aquele mercadinho, inclusive, para poder você já, fazer lá mesmo, a gente sabe, que aquela região ali, onde a médica atendeu, é uma região, que hoje, requer mais cuidado, inclusive, os povoados, de, que ali estão, ao redor, que, é de abrangência, daquele PSF, então, a gente precisa, é, primeiro, naturalmente, pedir a Deus, antes de tudo, é, para que possa, estar protegendo, essas pessoas, que já tiveram, esse, alguns resultados, ou algumas características, mas, a força, é grande, a resistência, é possível, inclusive, a um povo, que é da saúde mesmo, eu vejo, que, são pessoas jovens, são pessoas, que têm, condições de resistir, inclusive, a esse vírus. Um vídeo, essa semana, o prefeito, gravou um vídeo, e, ele estava, com uma máscara, de proteção, me dá a imagem, do prefeito aí, desse depoimento, do prefeito, não sei se é possível, tem aí, olha lá, esse é o prefeito, Nova Sol, e o Cassinho, ele está com a máscara, protegido, e, aquele ao fundo, é o secretário de saúde, é isso? É sim, o senhor Ernesto. O que me chamou a atenção, foi que o prefeito, estava com a máscara, de proteção, o secretário, não estava, o secretário de saúde, né? Sim, sim, ele não estava com a máscara, entende-se, que, se o prefeito, está com a máscara, a orientação é de quem está com o problema, suspeita de estar contagiado com o vírus, deve usar a máscara ou gripada, para poder não transmitir para outra pessoa, ou se tiver uma outra pessoa com o problema, você deve usar também, para que não transmita para você. Nesse caso aí, eu fiquei um pouco sem entender, porque o prefeito está de proteção, e o secretário não. Existe suspeita de que o prefeito, possivelmente, possa ter tido contato com a médica, e que está contagiado com o vírus, Marcos, ou não? Eu não tenho maiores informações, ouvi um vídeo dele, hoje, salvo engano, que ele disse que estava se recuperando, para poder também continuar, entrar nessa batalha, nessa disputa aí, contra o coronavírus. Então, ele deve, ele mesmo deve estar suspeito, não sei com exatidão, porque eu não tenho nenhum tipo de relação com a gestão, mas, a gente torce profundamente, pedindo a Deus, que possa, eliminar, qualquer suspeita, e qualquer dúvida. Você fala que não tem nenhum tipo de contato com a gestão, você, então, é, é, é de oposição, você é o vice-prefeito, mas, houve um rompimento com a gestão, com o prefeito, é isso? Sim, sim, é de conhecimento de todos, Nervaldo, que já, há dois anos, a gente já não tem mais nenhum tipo de, mais de dois anos, diga-se de passagem, a gente não tem nenhuma, nenhuma relação política, é, haja visto que, a gente não concorda, inclusive, com determinados encaminhamentos. E, o que é interessante, a gente vê que, mesmo, com o rompimento, politicamente, a gente nota que, neste momento difícil, eu estou notando que você está tendo um respeito muito grande, diante da situação, inclusive, até com, com o seu adversário, você, até pré-candidato a prefeito, também, hoje, no município, né? Sim, Nervaldo, é, temos uma caminhada, que, nesse momento, não é, não é o que está em debate, na verdade, o que está em debate, é a vitória contra o coronavírus, porque a sociedade precisa estar de mãos dadas, é, o poder público, é quem tem, a sua parcela de responsabilidade, quando fala, na questão dos investimentos, porque é para a prefeitura, que vem os milhões, então, o valor do recurso, inclusive, é, quando a gente, às vezes, alerta, é, a sociedade, e a própria gestão, quando a sociedade, se dirige, até a gestão, pedindo socorro, por água, olha, um fator importante, hoje, hoje, a comunidade de Cajuba, já tem mais, ou menos, sete meses, que vem lá, lutando, lutando, para poder buscar, esse apoio da gestão, e não tem tido, dá imagem da Cajuba, tem imagem da Cajuba aí, que é isso, então, essas famílias, é, já vem, seu Nery, por exemplo, é, da Pedra Branca, onde lidera lá, uma gama de, umas 50 famílias, está perto da Pedra Branca, mas nem tem água na Pedra Branca, encanada, nem tem água, é, na Cajuba, então, para eles, não é fácil, Nervaldo, como é que, como é que tem a higiene, necessária, muitas vezes, agora, se você não tem água, nem para lavar as mãos, né, então, isso, é, nos dá, o entendimento, a necessidade, de dar um cuidado especial, a administração, está disputando, é, toda a sociedade, está disputando, contra o coronavírus, legal, a, a gestão na saúde, já está fazendo o seu trabalho, é, não sei avaliar, se é, o trabalho, que seja suficiente, até porque, estou, de quarentena, não estou acompanhando, a verdade é essa, sou paciente também, de risco, inclusive, diga-se de passagem, para poder enfrentar, o coronavírus, quando você fala, paciente de risco, significa, porque eu tenho, também, doença crônica, eu sou, pode, eu sou diabético, eu sou diabético, associado, eu faço questão, inclusive, é, dos amigos, saberem, até porque, o cafezinho, fica mais barato, a gente já não gasta, nem o açúcar, né, Leirvaldo, no nosso dia a dia, falando nisso, você falou, que o cafezinho, fica mais barato, a casa do Marcos, é, 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 sempre lotada, né, as pessoas, é, 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 lotada de pessoas, na casa do Marcos, tem mais aí, das pessoas na casa dele, E aí o cafezinho fica mais caro Porque é muita gente E agora de quarentena Você não tem recebido ninguém em sua casa, né? Ô Neribaldo, rapaz, é um sofrimento Eu fui lá uma vez, parecia uma feira a sua casa É um sofrimento É sempre daquele jeito, Marcos? Sempre a gente é junto aos amigos Para podermos debater problemas Para nos revermos É muita gente, é muita gente Não, graças a Deus a gente tem uma construção Uma relação boa com as pessoas Pra gente não... A política é o dia a dia, é a vida É o nosso cotidiano, na verdade Então tem aqueles que vão Também porque pedem o socorro A gente sabe que tem toda uma dinâmica A gente que é liderança política No município Tem essa relação do dia a dia A gente entende Que isso precisa ter Inclusive é uma coisa que eu amo Gosto, de fato Cadê as imagens? Tem mais aí, não? Agora não é fácil, nesse momento A gente tá meio que aprisionado Mas é uma prisão que é louvável Que é uma necessidade É o momento que eu estou, assim Tendo a satisfação de brincar Com os meus filhos, na verdade Imagine que o gordinho aqui Até de... o barrigudinho aqui Até de luta tem que brincar Não é fácil De chafo, né? Não é de chafo, não Exatamente as orientações É... logo no dia No dia que o governador falou A gente já... a gente continua cuidando Inclusive das pessoas Processos emergenciais Que a Previdência, por acaso Exige alguma coisa A gente faz isso pelo WhatsApp Faz isso via online Aí via e-mail, etc Essa relação a gente constrói E temos com a Previdência Social Porque o sindicato, Nerivaldo Cuida da aposentadoria Do salário e maternidade Como não é mais a pessoa lá na Previdência Resolve tudo no sindicato Então, é... é natural que Quando tem lá um problema, né? É normal que quando tem lá um problema A Previdência mantém contato Lá com o pessoal do sindicato Que é a Silvia, o Cosme E aí é pelo e-mail E aí a gente solicita das pessoas Porque temos todos os contatos Tem sido importante isso também Essa situação do coronavírus Alterou todos os municípios da região Itapicuru Rio Real Olindina O governador Rui Costa Hoje conversando com os prefeitos Orientou que Está aí Vai vendo aí na própria publicação Orientou que As cidades Que não tem aí Nenhum caso de coronavírus Ele orienta que mantenha As feiras livres E o comércio também funcionando Porque há uma preocupação Muito grande com a economia Eu já falava isso aqui no programa Sobre esta preocupação com relação A economia do país Porque o Brasil não pode parar A gente tem um problema de coronavírus E o problema da economia É um outro problema Então se a gente mantiver isso aí Durante 30 dias O desemprego vai ser muito grande As empresas que não vão conseguir Pagar salário dos seus funcionários Vai haver uma demissão em massa A gente precisa cuidar da saúde Mas precisa também ter a preocupação Com a questão da economia E alguns municípios Alguns estados Estão bloqueando as rodovias Carretas e caminhões Impossibilitados aí então De levar as mercadorias Muita coisa Então a gente Na tentativa desesperada De resolver um problema A gente pode criar um outro maior Então existe essa preocupação Tem um vídeo da CNN Que é uma emissora de TV Bastante famosa nos Estados Unidos Mas que agora também tem uma no Brasil E num debate sobre o coronavírus Vamos ouvir o que diz então O especialista Roda esse debate da CNN Que eu quero ouvir Tomé, pensar na economia É também deixar de pensar na saúde Como é que você avalia essa situação Em que o presidente Ele fala também da importância da economia E muitas vezes recebe as críticas De alguns governadores Que falam em ampliar ainda mais A área de atuação no combate ao coronavírus Bom, inicialmente eu queria colocar Que eu discordo completamente Do discurso da Gabi Esse discurso que o presidente Não está preocupado com o coronavírus Ele tanto está preocupado Que ele está tomando sim As atitudes corretas De um grande líder Pessoal, nós não podemos Simplesmente nos preocuparmos Neste momento com o coronavírus É uma grande preocupação? Sim Matou muita gente ao longo do mundo? Sim Mas nós temos que se preocupar também Com o que vai vir no dia seguinte E eu queria poder dividir com vocês Aqui um outro ponto de vista Em relação hoje a alguns números Que nós temos aqui no Brasil Queria dividir com vocês Algo que me foi passado aqui Que se fala que Pessoas de 0 a 9 anos Não há nenhum caso de morte no mundo 10 a 19 anos É uma pessoa morta Em cada 500 doentes graves O que são doentes graves? Pessoas que têm problemas de saúde Problemas de pulmão Algum tipo de pulmão no coração De 10 De 20 a 29 anos Uma em cada 500 pessoas A mesma coisa De 30 a 39 anos Uma em cada 500 pessoas Mais uma vez Pessoas em casos graves Pessoas com saúde perfeita Vão pegar uma gripe Como o próprio Caio Coppola O Caio Coppola pegou o coronavírus Está em casa se recuperando Em alguns dias Estará de volta para cá Vamos continuar aqui De 40 a 49 anos Uma pessoa A cada 250 pessoas Pode sofrer risco de morte Sendo uma doença grave Daí para cima Os números realmente se agravam Então fica aqui uma pergunta Muito importante Uma reflexão Eu não tenho resposta para isso E é por isso que eu vejo O cuidado do governo Com a nossa economia Será que nós devemos realmente Parar totalmente a nossa economia? O que vai causar desemprego em massa? O que vai colocar a vida Das pessoas e dos mais pobres? Sempre os mais pobres Se prejudicando Porque são as pessoas Que vão ficar sem dinheiro Para poder comer no futuro Por conta que nós temos Uma classe das pessoas mais velhas Que sofre o grande risco do coronavírus Não seria mais inteligente Nós isolarmos essas pessoas E a nossa economia Continuar circulando É uma reflexão muito importante A ser feita Então eu acho que as posturas Do nosso governo São posturas de um líder de verdade Com o pé no chão Com o critério E o pânico realmente É uma coisa que está causando Nas pessoas um desespero Os supermercados estão vazios As pessoas não saem mais de casa Ninguém mais trabalha Vamos pensar agora nas empresas O que as empresas fazem nesse momento? Olha, esse debate aí Na CNN é um debate Que a gente já vinha falando aqui Uma preocupação nossa Inclusive Nós estamos recebendo hoje aqui De Nova Soura o vice-prefeito Marcos Ureilto Pré-candidato a prefeito No município de Nova Soura Falando sobre a situação em Nova Soura Que afeta também o município de Nova Soura Ontem a gente estava aqui Com o pré-candidato a prefeito Do município de Rio Real Doutor Ângelo Falando também sobre a preocupação No que diz respeito ao coronavírus A economia também é uma preocupação Mas a gente continua aqui Conversando com o vice-prefeito Marcos Ureilto O Rui Costa Então hoje conversando com os prefeitos Pediu que as cidades que não tem casos de coronavírus Que mantenha o comércio Que mantenha Que não cancele as feiras livres Qual a sua opinião sobre isso Professor Marcos Nervaldo É natural que o governo está acompanhando bem O secretário de saúde Principalmente o Fábio Vila de Boas Tem ali a curva achatada O número que eles aguardavam Que tivéssemos agora Estaria chegando aí em quase 200 Não estamos Já conseguiu evitar Já conseguiu evitar, né? 104 casos confirmados Salvo engano, né? Mas assim Eu Claro que tecnicamente Quem tem as informações Estão mais próximos, inclusive Das informações Eu tenho sido muito cuidadoso Até porque o meu papel Não é ser polêmico Hora nenhuma Não tenho o interesse De ser polêmico Vejo que nas cidades Que não tem nenhuma suspeita Nenhuma confirmação Que não tem ninguém monitorado O comércio local Eu acho que pode até rodar Nada do retorno às aulas Não concordo com o retorno às aulas Porque aí a criança Que tem até uma boa imunidade Pode pegar lá e trazer pra dentro de casa É um ajuntamento de gente Já tá provado isso Que é Cuidado Até do lavar a mão Que é o grande segredo Mas Eu acho uma temeridade ainda A feira livre Porque aí é um negócio aberto De fato Onde a gente se comunica Com muita gente Então Eu percebo que Ainda não era o momento Pra o que nós estamos vivendo Inclusive Sei que a parte Do comércio É de fundamental importância A economia É o que roda A nossa vida Inclusive Garante a nossa saúde Eu sei disso Mas Eu prefiro me apegar Inclusive Com mais urgência Acho que o Congresso Nacional Neuivaldo Precisa Ir pra cima agora E aprovar Um projeto de lei Uma proposta Que é um projeto de lei Apresentado Inclusive pelo Partido dos Trabalhadores Que é garantir Precisa ser garantido Pra cada cidadão desse O mil e quarenta e cinco reais Que é uma renda mínima Por esse período Claro que isso Não é pra vida inteira não Não é um bolso da família não É o bolso da emergência Na verdade Então eu acho que A gente precisa se apegar Em política pública Que possa de fato Trazer a segurança das pessoas Diga-se em passagem A gente precisa mais de eficiência Inclusive do governo federal E do próprio Congresso Para que possamos ter Essa resposta Para que não haja O desaquecimento Até esperado Da economia Quando você bota dinheiro Para rodar Você sabe que É um facilitador Hoje Hoje no município Do Nova Soura Chegou Imagens aqui É isso Imagens Chegando aqui A nossa redação Houve Uma confusão Lá na BR-110 Marcos O que foi que aconteceu Lá na BR-110 Hoje Parece que tentaram Bloquear a rodovia Tentaram bloquear a BR-110 Tem imagens aí Roda as imagens aí Que eu quero ver Eu já era para estar rodando Olha lá Você vai vendo São imagens aí Diretamente do município De Nova Soura A população Bloqueando a rodovia A pista está praticamente Quase destruída Ali É no centro É próxima rodoviária Ali Em Nova Soura A chuva destruiu a pista O que aconteceu Confusão é essa aí Marcos Aí Nerivaldo Na verdade É uma situação Que a gente vive É A gente precisa Fazer um resgate Há muitos anos Essas pessoas Vêm vivendo Essa catástrofe É Quando vem As trovoadas Enche Então Chega a invadir Ali tem umas 13 residências Que constantemente Vivem esse terror Às madrugadas Inclusive Se levanta dentro da água E não tem solução Isso? Pronto Isso não tem Aí a gente precisa Fazer um resgate Nós No período Que fomos candidatos Em 2016 Nós fomos Em cada casa Da rua Nordeste Inclusive Tivemos assim A credibilidade Naquela rua Nordeste Nerivaldo Que Eu acho Que foi uma das Ruas Nós fomos bem Em quase que todas as ruas Mas aquela rua Foi assim um destaque Até porque as pessoas sonham Mesmo aqueles que não tem A casa invadida Querem Sua proteção Na sua Na sua Casa A sua calçada É O calçamento As pessoas Imaginam isso É o grande sonho Isso é papel Do poder público Isso é papel Exclusivo Do poder público Então É Claro que alguns Até perguntam Ah, mas e Marcos Eu nunca fui prefeito Sabe Nerivaldo Garantimos isso Porque Inclusive o prefeito Garantiu Garantiu Na casa das pessoas Inclusive as pessoas São testemunhas disso Que houve Esse compromisso Mas não houve A prioridade E aí A medida que calçou Inclusive outras ruas A água não teve como Ser sugada mais Pela terra E aí muito rapidamente A água discorre Para ali Novamente Vive o grande terror Que é o mesmo terror Inclusive da Coronavírus Você quer dizer Que foi uma promessa Compromisso de governo É isso? Sim Foi um compromisso Está inclusive Num folder De campanha Foi registrado isso Em cartório No cartório eleitoral Na justiça eleitoral Que você tem que fazer Aquele compromisso Entendeu Nerivaldo Mas essa É uma obra Que talvez Gaste mais Sobre menos Tem toda uma dinâmica Aí Que a gente percebe No dia a dia Quais são as principais Obras O que é Alguém dizia Lá nos grupos sociais Inclusive É possível fazer Essa obra aí É difícil De resolver Esse problema Você que conhece O município Nerivaldo É difícil Quando você não coloca Como prioridade Da gestão Aí é difícil Tudo é difícil Quando não é a prioridade Mas quando é a prioridade Olha O coronavírus Está conseguindo reunir 5.700 prefeitos No Brasil Hoje o governador Falou com 417 417 Prefeitos Do estado da Bahia Quando junta Inclusive vamos ter Um saldo positivo Se alguém está Preocupado Por conta de Tanto investimento Aqueles investimentos Que venham para os hospitais Inclusive Principalmente No aspecto Até de UTIs Vai ser importante Porque isso vai ficar Para o município Então as pessoas Vão ser melhor Atendidas Porque nós Temos também Um déficit Portanto Ali na Na rua nordeste Aquela manifestação É que as pessoas Não suportam mais Nerivaldo É madrugada É uma hora da manhã Qualquer chuva Assombra Pessoas idosas Precisamos ver Da gestão Um plano de ação Em defesa Daquelas pessoas Inclusive Na recuperação Dos móveis Tem gente Tem gente lá Perdendo De oposição Tem poder Tem poder para resolver Claro 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 Isso está no poder Da gestão Municipal É a caneta na mão Como chama É onde recebe Os investidores da política Essa informação se confirma Tentando Porque aí Porque aí a secretaria Que tem um plano de emergência Também para questões como essa E nós não estamos vendo Desse plano de ação Uma pergunta Esse contexto Marcos E para a disputa eleitoral Porque a gente ganhando A gente tem as condições E vamos criar as condições De resolver problemas Dessa magnitude Eu não disse aqui Que é uma vara de condão Que se resolve Agora é prioridade É gestão Porque a preocupação São aquelas que mais São prejudicadas Na verdade E eu quero me ater Nesse momento Não quero nem Falar da disputa De prefeito Porque Acho que não é o momento Até A imprensa gosta muito Dessas disputas Etc Mas eu quero me ater A um plano de ação Nervaldo Que a gente precisa Ver da gestão Inclusive Na recuperação Na compra de móveis Para aquela gente Que perdeu seus móveis Precisa fazer Um apanhado Daquilo ali Porque as pessoas Não estão perdendo Não foi apenas Na chuva de hoje São chuvas passadas Inclusive E as pessoas Para não precisar Procurar o Ministério Público Para poder mediar isso Acho que a gestão Precisa ser sensata E eu quero aproveitar aqui Essa mesma situação Porque quem está na gestão Quem assume A patente de prefeito Sabe que tem que enfrentar As horas boas Na hora que recebe o dinheiro Mas também tem que Enfrentar Na hora que vai Resolver o problema Das pessoas Que mais precisam E hoje Nós precisamos ver Um plano de ação Também Na questão do Coronavírus Acredito que a prefeitura Que já está Passando por dificuldade A medida que deixou De ter uma barraquinha Porque não ganha O ganho é do dia a dia Vende ali de dia Para poder comer de noite Entendeu? Então a gente precisa Ter um plano de ação A prefeitura Precisa apresentar isso Na verdade A gestão Se a Secretaria de Saúde Que está exatamente Correndo todo o município E está lá Mas tem uma Uma secretária De assistência social Uma figura maravilhosa Que se der as condições Ela bota para andar De fato A secretária Lourdes Prado Tenho certeza A Secretaria de Educação Com a administração Naturalmente Precisam pensar Inclusive É até copiando-se Alguns exemplos Você não me respondeu Vai para a pré-candidatura Ou há chance de abrir Para serviço de prefeito Não, não tem Não tem chance nenhuma De abertura De pré-candidatura Vai para o pau Vai para a briga Vai para enfrentar Vai para ganhar Ou para perder Mas vai Como pré-candidato a prefeito Na vida a gente não Somente ganha Mas vai para a disputa Vamos para a disputa Porque esse é um papel nosso É um trabalho A gente se sente impotente Inclusive, Nerivaldo Num momento desse Que a gente teria Algumas ações aí Que a gente já teria Inclusive Sacudido Principalmente hoje A gente vê exemplos De Salvador Vamos Alagoinhas Fazendo a sua distribuição De cestas básicas A gente tem cidades pequenas também Algumas ainda não estão distribuindo Porque ainda não foram Inclusive provocadas Mas o nosso município Que consegue viver hoje aí Com 368 monitorados Isso quer dizer Essas pessoas Têm por obrigação De compreender isso E ficar mais Dentro de casa Inclusive A casa Reservado A casa de Marcos Era desse jeito aí Mas agora Ele está de quarentena Esvaziou Cadê as imagens Me dá a imagem Da casa dele Olha lá Sua casa Quando não é época De coronavírus Poder Poder Presa E a empresa É uma empresa Inclusive com 100 funcionários recursos, inclusive. O presidente da república, naquele pacote dos 85 bilhões, está lá também recurso para todas as áreas, principalmente para a ação social. No Congresso Nacional com o Fendeus, vai passar aquele projeto do renda mínima para 100 milhões de pessoas, que é uma ajuda aí de 1.045 reais. A gente espera que seja ágil, mas até isso chegar, a prefeitura, a gestão precisa resolver, porque você tem pessoas que botam aquela barraquinha, mas é diabético. Chega em casa, não tem nem o que comer, muitas vezes. Vamos, vamos, então eu quero ver quem está assistindo a gente, eu quero ver o seu comentário, eu quero ver você na TV. Roda! Vamos lá, ver quem está assistindo a gente. Voltando aqui, eu tenho o Dinha Santos assistindo, eu tenho o Deilton Fernandes, eu tenho aqui Ednola Santos, está assistindo o programa também ao vivo, Rosivânia Ferreira, Ângela Roberta, eu tenho o Nau Silva, Renil da Oliveira, Cleidinha Souza, Natasha Silva, eu tenho o Walter Jorge da Silva, ele está assistindo ao presidente da Câmara de Itapicuru, eu tenho o João Daniel, está assistindo também, o Austin do Cordel, Antônio Borges, eu tenho aqui, está mandando um abraço, Walter Jorge, para você, viu Marcos? Obrigado, Walter. Tauana, Tauana Maci, está assistindo a gente também, o Alex Oliveira, José Antônio Franca, está assistindo o nosso programa, Dark Alves, Renil da Oliveira, eu tenho a Lucilene de Matos, está por aqui, Everaldo Cruz Campos, Laércio Alves, está assistindo o programa, tudo bem aqui, é o vereador Laércio de Itapicuru, um abraço, o vereador Laércio, Eulina Amorim, está assistindo a gente, nossa amiga Eulina, está assistindo a gente, lá em Ribeira, né? Em Ribeira do Amparo, aquele abraço para essa mulher forte de luta, né, Nerivaldo? Um abraço, Eulina, assistindo a gente, está mandando um abraço para você também, Edenilson Fernando, está aqui, deixa eu ver o que eu tenho mais, Raimundo Carmo, João Romildo, Valéria Ferreira, João Romildo está por aqui, está parabenizando o Marcos também, Cristina assistindo a gente em São Paulo, o João Paulo Moura está por aqui, assistindo a gente também, Edinaldo Lima, parabéns Marcos, sempre um lutador, melhor, por melhores dias para Nova Suri, Ângela Roberta está por aqui, Walter Jorge, estou de quarentena, Walter Jorge também, viu? O presidente da Câmara de Itapicuru, Cristina em São Paulo, Ricardo Adair, assistindo, Miralinda Santos, está por aqui, Francisco Júnior, Júnior da Saúde, está assistindo o programa também, Itapicuru. Um forte abraço aí para o nosso Júnior. Eu tenho o William Zandrade também, o Eduardo do Posto, o Lúcio Barbosa está por aqui, boa noite, eu sou contra, porque ele está aqui, ele está dizendo que ele é contra, é um direito que ele tem, numa democracia que a gente vive, as pessoas têm o direito de concordar, inclusive de não concordar também, mas o que a gente tem que ter, como o Marcos falou aqui, é o respeito às pessoas, deixa eu ver aqui, o Manuel Leite está por aqui também, o Antônio Luiz também, Nilson Rodrigues está por aqui, o Léo Santos está por aqui também, o Eduardo do Posto está por aqui também, Ednola está por aqui também, Nisse Rodrigues, um abraço aqui, a Finha Trindade, o Laílson Matos está em São Paulo assistindo o programa, tem o pessoal no YouTube também, vai passando ali, Luiz Ceará lá, Luiz Ceará lá no YouTube, está na tela, um grande abraço. Luiz é seu ouvinte, inclusive eu quero aproveitar aqui a oportunidade, nos comentários, de dizer, eu não sei se lá tem puxa-saco, aqui em Rio Real tem puxa-saco, que se botar numa carreta não cabe, lá tem puxa-saco também, na prefeitura, mas tem, todo lugar tem, eu quero dizer aos puxa-saco, se Nova Sônia tiver, que esse programa aqui é um programa sério, que se o prefeito quiser vir abrir a boca aqui, com aquele negócio que ele está branco na boca, ou sem, pode vir, que eu não tenho medo de coronavírus não, pode vir para cá, se ele estiver lá, se é que está, vai ter que fazer exame para ver se está, eu não tenho problema não, se tiver constatado, pode vir com máscara ou sem máscara, não tem problema não, porque às vezes o pessoal fica achando que o programa nosso aqui, é um programa que é só para bater em A, para bater em B, esse programa não tem um dedinho de nenhum político contra isso, não tem, o prefeito pode vir aqui a hora que ele quiser, inclusive eu já disponibilizei para ele aqui, a hora que ele quiser, ele sabe disso, que está disponível para ele vir aqui falar, a hora que ele quiser, está certo? eu tenho a Cristina, Nelson Alves, está assistindo em São Paulo, meio mundo de gente aqui, Franklin Dantas está por aqui, grande Franklin Dantas, um dos melhores advogados, que eu tive a oportunidade de conhecer, Marcos, tem um dos melhores escritórios de advocacia, da região centro-sul de Segipto, e região nordeste da Bahia, o escritório Sena e Sena, e fica no município de Itapicuru, tem uma equipe de advogados, que graças a Deus, representa aqui a nossa TV, representa a minha empresa, e eu tenho o maior orgulho de poder dizer, que a gente está muito bem assessorado, juridicamente inclusive, então um abraço a doutor Franklin, e não sei se você, você já conheceu pessoalmente, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, lá em Leandro Dantas, lá em Leandro Dantas, lá em Crisópolis, naquele show BNC7, aquela figura, eu tenho aqui a Nisse Rodrigues, assistindo a gente, eu tenho, quem mais está assistindo a gente, eu tenho a Maria Santos, eu tenho o Nisse Rodrigues, Josefa Santos, Eulino está por aqui, Lucas Wagner, Cássia Reis, obrigado pelo carinho da audiência, a todos vocês, olha, diretamente do município de Nova Açore, tem um vídeo da Cajuba aí, a Cajuba é uma região, lá em Nova Açore, localiza o vídeo da Cajuba aí, que eu vou exibir para você agora, um vídeo que mostra um pouco da ação, de Marcos Ureil, a gente que se acostumou, a ver na região, vice-prefeito, que na maioria das vezes, os vice-prefeitos só fazem receber o salário, você vai conhecer agora, um pouco do trabalho, de Marcos Ureil, não é tudo não, porque não cabe numa reportagem, a ação de um vice-prefeito, que já conseguiu, muitos recursos para o seu município, assista, que eu quero que você veja comigo. Um barraco no meio do mato, era assim, que quase 100 famílias, viviam no assentamento Cajuba, no município de Nova Açore. Fiquei aqui, aproximado aqui, muitos anos aqui, e aí fiquei na luta, na luta, na luta, foi quando surgiu a casa. Estamos na Terra Prometida, onde cerca de 900 pessoas, vivem aqui. Graças ao apoio efetivo, de Marcos Ureil, voltam por meio do sindicato, a deputada Fátima Nunes, e a coordenação de Zé Carlos, 84 famílias, foram beneficiadas, com o sonho da casa própria. Esse projeto da Minha Casa Minha Vida, foi eu, Zé Carlos, Marcos, o vice-prefeito, Cláudio, e alguns outros, pessoal aqui do assentamento, que correu atrás, e uma semana, a gente conseguiu, passar em todos os lotes, pegar as identificações, do pessoal, para montar toda a papelada, para enviar para a caixa. Há tempo. Aí agora, o prefeito está pegando carona, em cima de uma coisa, que a gente já entregou, em mãos, porque necessitava, de uma entidade, para representar. Somente isso. Mas quem conseguiu, foi nós. Mas queremos deixar claro, que o projeto foi nosso. Eu fiz esse projeto, projeto técnico, projeto de engenharia, o projeto social, todo o projeto, foi feito, pela nossa equipe, por nós. nós e as famílias, aqui assentadas. Essa habitação, daí, foi um projeto, que a gente conseguiu, a associação, junto com, com o Zé Carlos, e juntamente, com o apoio de Marcos, também. E ajudou a gente, a conseguir essas habitações, aí. Aqui, a Cajuba, como, transformou-se, em terra prometida, o nome do assentamento, aqui é mais uma ação, da organização, dos trabalhadores, que, que tivemos aqui, várias conquistas, após a conquista da terra. O trabalho, empenho, e dedicação de Marcos, Zé Carlos, e Fátima Nunes, também beneficiou, 92 famílias, com água encanada. Cada casa, recebeu, uma cisterna, de 16 mil litros, de água. Essas, 84 habitações, não tem, nada a ver, com, com, com o prefeito. Tem nada a ver, com prefeitura. Isso daí, foi um projeto, adquirido, através da associação, e juntamente, com o apoio de Zé Carlos, e o apoio de Marcos, que, apoiou a gente, para, para poder desenrolar, esse trabalho. E isso daí, foi uma conquista, exclusiva da associação, e da, da gerência do assentamento. Nós só tivemos, o apoio, logo, quando nós chegamos, aí na beira da estrada, o apoio que nós tivemos, foi de Marcos, do Marcos, do Marcos, como chamam, aí, do Sori. Com uma bela casa, água encanada, só faltava mesmo, a iluminação, para ficar completo. E Marcos conseguiu. E aí, em 2017, nós fomos, agraciados, com o projeto de, de energia, onde, contemplamos, 300, entre as ligações, 123, quilômetros, que ele tem, que ele tem, de casa, de toda a cobertura, também, todas as casas, são energizadas. Agora é só alegria, porque é uma casa nova, bem construída, né? Quer dizer, que a gente fica mais à vontade, né? Juntamente com Zé Carlos, e a deputada Fátima Nunes, Marcos Ureílto, conseguiu trazer, a tão sonhada iluminação, para o assentamento Cajuba, um investimento, de mais de 5 milhões de reais. Tá vendo aí? Ele nunca teve, a oportunidade, de ser prefeito, mas, nem por isso, deixou de fazer. Oito horas, oito horas e cinquenta e seis minutos, aproveitar até aqui, porque é importante, isso aqui é o álcool em gel, tem muita gente que, muita gente passou a conhecer isso agora, né? Porque as pessoas já não tinham hábito de lavar as mãos, imagine, tá utilizando o álcool em gel, para poder utilizar, tá em falta, inclusive, nos supermercados, farmácias, e é importante, que as pessoas façam uso, sempre lave as mãos, se você não tem em casa, o álcool em gel, Marcos, se você não tem em casa, o álcool em gel, para poder, utilizar, você pode, lavar suas mãos, naturalmente, em água corrente, em água corrente, você pode lavar suas mãos, e utilizar o sabão, para poder lavar as mãos, também serve. Então, é importante, que você utilize, se você não tem o álcool em casa. A gente exibiu aí, essa matéria, mostrando a situação da Cajuba, você conseguiu também, muitas cisternas, também, além dessa situação da energia, para a região lá. Como é que você se sente, Marcos, em poder realizar ações como essa? Ô, Neiro Valdo, graças a Deus, que Deus abençoou, que veio essa chuva também, que a chuva é sempre bem-vinda, veja, eu não reclamei, porque choveu no soro, e invadiu as casas, não. A reclamação, a necessidade, é de ter um plano estratégico, para poder proteger aquelas famílias. E na Cajuba, a nossa sorte agora, é que a cisterna, com certeza, está cheia. E isso, é uma alegria, porque isso é uma realização, é uma coisa, é algo concreto, inclusive. Nós temos gente, no raso ainda, o Neiro Valdo, que não tem sequer uma cisterna, que tem uma caixa de mil litros, no fundo da casa, e não tem água encanada. Então, depende de chegar água, até para consumo humano, depende da vizinha. Então, esse cuidado, a gestão precisa ter, e a gestão tem conhecimento. Então, esse compromisso, isso nos deixa felizes, porque a gestão, não pode, não pode parar. O coronavírus, é algo que a gente, tem que enfrentar, e vamos ser vencedor, principalmente, vamos ser vencedor, porque, o pessoal de saúde, tem feito assim, a diferença, o Neiro Valdo. Então, precisa levar os parabéns, não é um tapinha nas costas, precisa ser melhoradas as condições, inclusive. Eu gostaria de destacar aqui, os agentes comunitários de saúde, que não medem esforço, inclusive. É uma turma, aguerrida, de fato, diferenciada. E, lá no meu município, eu não tenho andado, como disse para você, porque eu estou de quarentena, de fato, mas a gente percebe, pelas redes sociais, as ações, e o envolvimento de toda essa turma. Agora, eu queria chamar a atenção, para uma turma, que a gente não costuma falar, os garis. Os garis, e aquele povo, que está lá, naquele carro, na caçamba, a gestão, precisa ter um plano de ação urgente, precisa protegê-los. Se não tem o álcool gel, que eu sei, é a primeira vez, que eu estou passando álcool gel, nessa crise, nesses nove dias, não tenho na minha casa, mas tenho utilizado, muito água, com sabão, o sabão de coco, que é excelente, o sabão neutro, que é excelente, aquele sabão em líquido, também, que lava o prato, portanto, é lavar as mãos, chegou da rua, foi pegar um pão, chegou da rua, é lavar as mãos. Agora, a gente precisa, ter a garantia, também, das condições, precisamos dar as condições, também, aos nossos garis, porque são pessoas importantes, nesse momento, e assim, a gente espera, que o kit, seja atendido, porque, a gestão, precisa observar, a solicitação, inclusive, tenho certeza, que o sindicato, servidor público, já solicitou, para a gestão, nós temos, somos muito defasados, inclusive, lá no nosso município, com os garis, só teve uma farda, até agora, mas agora, é hora, de termos a bota, de termos a luva, de termos a máscara, de termos o álcool gel, porque ali, tem que buscar, em algum canto, inclusive, o próprio gestor, disse, que a Secretaria de Saúde, tem dado, um apoio enorme, ao município, e nesse olhar, precisa mostrar, para o governador, de fato, que, Sori, precisa ter, um carinho diferenciado, não é porque, somos melhores, não, é porque, somos uma comunidade, que quase, 5 mil pessoas, depende, do programa, Bolsa Família, o Nerivaldo, eu vi um vídeo, na sua página oficial, no Facebook, mostrando, a situação, da desigualdade, social, do seu município, tem mais aí, se é possível, resgatar, da página dele, da página oficial, o vídeo, não sei se é possível, o vídeo, ele mostra uma senhora, passando dificuldades, aquilo ali, chamou bastante atenção, foi a repercussão, a nível regional, lá, do seu município, dá, dá para colocar, a matéria toda, no ar, dá, é possível, roda, roda, que eu quero ver. No rosto triste, a lágrima do sofrimento, de quem vive em situação sub-humana, no município de Nova Soury, estamos no povoado Rio Fundo, no pé da serra, uma casinha pequena, cheia de buracos, de chão batido, paredes em pretecidas, e telhado danificado. Ei, comade, como vai? Como é de Deus? Tudo bem? Tudo, Aqui, vive Dona Ega, ela, o esposo, e mais sete filhos. Tem quantos filhos? Eu? Sete. Tem sete? É. Mas morando aqui dentro? É. Sua única fonte de renda, vem da Bolsa Família, programa do governo federal, criado pelo presidente Lula. A senhora recebe Bolsa Família? Recebo. Recebe, né? A cor que é do seu, comem mesmo. Sei. Aqui é um cafezinho, é? É. Ah, tá fazendo um cafezinho aqui, pra nós beber. O cafezinho nós bebe. Sem espaço para a cozinha, o fogão de lenha fica em um canto, dentro da casa, e a fumaça deixa as paredes desse jeito. O vice-prefeito Marcos Ureilton, pergunta se a prefeitura já teve na casa dela alguma vez pra ver essa situação. A resposta é inacreditável. E a prefeitura vem aqui sempre? Não, não, nunca vem, não. A prefeitura não? Nunca vem aqui, não. Não vem, né? Não, nunca aqui, não. Marcos insiste e pergunta se ela já teve lá pra falar com a prefeitura sobre essa situação. Mais uma vez ela fala. A senhora já foi lá na prefeitura alguma vez? Já, já, meu marido também, tudo já. Já foi lá, já conversou com eles? Mas não... Não. Também não vieram cá? Não, eu falo de vinho, mas nunca vieram aqui, não. Quando foi perguntada sobre o que tinha para comer, ela disse... Não, tá de nada, farinha que a gente compra, que nós vendemos. No pequeno espaço que Ega chama de quarto, uma criança dorme tranquila em um colchão velho rasgado. sem noção nenhuma da situação dramática em que se encontra. Também outro quarto aqui. Aqui quem dorme são seus filhos. E aqui a senhora dorme... E a senhora dorme aqui com... Tem até uma menina aqui deitadinha. Em outro espaço, uma adolescente envergonhada não quer aparecer, sem mais espaço na casa. Ela coloca o colchão velho no chão para dormir. Aí a senhora dorme nesse colchão. É. Aí fica o cestinho. E o esposo? O esposo? Também, também. Um bão pra ir. No meio da entrevista, ela não consegue controlar a emoção. No meio do mundo, sem pai, sem mãe e sem a ajuda da prefeitura, perguntamos a ela se o prefeito já esteve aqui alguma vez. O vice-prefeito está saindo pra cá, olha. É, né? É, faz de conta que não existe pobreza, nem nada. O vice-prefeito, Marcos Reilton, que rompeu com o prefeito justamente por não concordar com o descaso desse tipo, não aguentou ver tanto sofrimento e se emocionou. A gente vivenciar uma mãe de família numa condição dessa não tem como se emocionar, né? Eu... Eu converso muito com meu filho, inclusive com a oportunidade de ver uma situação dessa, né? A gente tem tudo dentro de casa e às vezes não valorizamos e encontro uma situação dessa. No rosto triste, as lágrimas que rolam pela face de quem vive de forma sub-humana no município de Nova Souri, no sertão da Bahia. Há quem não aguenta, mas o medo que faz é uma trovoada, né, dona nega? É, eu tenho uma trovoada muito forte, né? Quando a senhora, quando chove, a senhora sai de dentro de casa, né? Eu sei, eu fico com medo das paredes, está rachando. Ela está dizendo que já sai de dentro de casa. É, eu saio, sim, né? A dificuldade de dona Ega aumenta com a falta d'água. Tem água encanada, ela precisa pegar água no tanque. Com a falta de chuva na terra, a fonte está praticamente seca. Com um pouco de lama no balde, ela volta pra casa sem água. Com os pés descalços, debaixo de um sol escaldante, ela vai pegar água na casa mais próxima, que fica a uns 100 metros de distância. Todos os dias, ela faz o mesmo percurso. Como vice-prefeito, Marcos, pouca coisa pode fazer. Mesmo brigado com o prefeito, por não concordar com a falta de atuação, Marcos nunca abandonou o povo. Eu já estou tomando o meu cafezinho. Alguém mais quer um cafezinho? Obrigado. Está pegando fogo, mas está gostoso. Hein? Esse está no quilo, é? É porque foi a lenha. Faça sol ou faça chuva, seja sorrindo ou chorando, ele está sempre por perto. Nove horas e sete minutos, você assistiu aí um vídeo disponibilizado. Esse vídeo está na página oficial no Facebook do Marcos Urailton. Pegou da página oficial do Marcos, foi isso que disse? Pegou da página oficial do Marcos, exibiu pra você. Está falhando o áudio, é porque está baixo disso. É, né? Maravilha, então. Marcos, a situação aí é uma situação dramática, né? E isso existe lá no seu município, pensei que isso vai existir aqui em Rio Real. É, Nenivaldo, isso, infelizmente, é fato. É fato. Imagine, imagine essas pessoas num momento desse, num momento chuvoso. As pessoas estão reunidas, fazendo ainda, inclusive, dando apoio a essa família. é algo assim, estarrecedor, é algo que, de fato, quem ouve, quem vê, sensibiliza, né, Marcos? Sim, sensibiliza. É muito duro. É muito duro. uma situação que não é fácil. Pois é, gente, nove horas e oito minutos, nós estamos aqui, conversando com o Marcos Rui Hilton, sobre o município de Nova Açores, sobre o coronavírus, também sobre a parte política, obviamente. ele é vice-prefeito do município, pré-candidato a prefeito lá do município de Nova Açores, e a gente tem que falar, lógico que, do município de Nova Açores. Não vai fazer sentido trazê-lo aqui e a gente não debater os problemas que afetam, então, a população do município de Nova Açores. Ainda sobre o município de Nova Açores, outro problema lá, também, que você repercutiu na sua página, também, oficial, foi com relação ao fechamento de algumas escolas lá no município. Isso, eu notei que houve vários comentários na página. Tem um vídeo aí? É possível colocar no ato, esse vídeo da página dele? Roda aí que eu quero ver. Nós lutamos enormemente, reunimos com a comunidade para convencermos a gestão a não fechar uma escola como essa. Eu estudei da primeira série até a quarta. Da quarta, eu mudei para Chaveirinha, que era o lugar mais próximo. E eu queria também que meu filho estudasse aqui, que estudasse até a quarta série, porque eu estudei, muita gente estudou aqui, e hoje está aqui fechado para os pardais. que não é possível uma conversa dessa. Eu não compreendi até hoje como é que fecha uma escola dessa. Os professores fizeram um documento atestando que não era possível fechar uma escola dessa, que não valia a pena fechar. É triste, porque meu filho antes ele acordava sete horas, sete e meia, porque aqui abria oito horas para estudar. E hoje ele acorda seis horas, porque o carro passa seis e quarenta, ele tem visto até que chora, vai chorando, porque não gostei de acordar cedo. Era bom demais. Conta aí, como é que era? Era bom divertido. A gente atendia umas horas em água perto de sair da escola, nós íamos na diretora e assistimos um pouco pra cá de grãs, uns desenhos. E agora lá, como é que é? Mais ruim? É um pouco ruim, né? Né? Às vezes eu chato o chato da minha mãe. Mãe! Às vezes eu não concordo, não é, eu posso tomar um com o gel que minha mãe faz pra tomar em mim. Fechando essa escola, dando muito prejuízo para as mães e para os seus alunos, seus filhos, naturalmente. Nove horas e onze minutos, Marcos Ureilto aqui comigo, vice-prefeito, a matéria que a gente fez. Isso lá no município causou muita insatisfação por parte da população nessa situação das escolas, Marcos. É um problema? É um problema. É um problema. Apesar da gente estar vivenciando a situação do coronavírus, mas não deixa também na população vivenciar outros problemas, não é, Marcos? Ah, sim. A dependência de tantas outras ações, né? Estrada, com a chuva, tem uma... A administração pública é um conjunto. Então, ela tem que lidar mesmo. É claro que a prioridade número um é de fato a questão do coronavírus, né? Eu gostaria de renovar, inclusive, Nerivaldo, a felicitar e parabenizar a todo o povo da saúde, seja gente de edemias, que seja os agentes comunitários de saúde, enfermeiras, médicos que são guerreiros. Quero parabenizar a todos que são envolvidos, a garis, ao comerciante que se propõe, inclusive, a se expor, diga-se de passagem, né? Frentistas que são aí também expostos nos postos de gasolina, né? Então, eu quero parabenizar e torço e digo aí também quero parabenizar o prefeito para que se envolva cada vez mais e que possa, de fato, fazer um plano de ação para que possa, de fato, chegar até as pessoas, fazer com que amenize, inclusive, o sofrimento das pessoas. Ele está incumbido desse papel e, portanto, ele tem a obrigação, inclusive, Nerivaldo, é quem recebe todos os recursos e, para isso, a sociedade precisa da sua contrapartida. A sua contrapartida é se você vai na padaria pegar o pão, chegou em casa, tenha como obrigação lavar as mãos para que possa se proteger e proteger o seu filho, proteger a sua filha, né? Proteger a sua esposa, portanto, isso é um papel importante. E você é uma coisa passageira, vamos dizer que vai passar, porque nessa disputa nós vamos ganhar contra o coronavírus, não tenho dúvida disso, Nerivaldo. Mas, para isso, nós, enquanto sociedade, precisamos também fazer a nossa caminhada e cumprir também o nosso papel. se isole na roça, não receba amigos, inclusive, que não seja uma obrigatoriedade, inclusive, né? Quando as pessoas me ligam qualquer coisa que solicita muito alguma coisa em saúde, em algum tipo de apoio, eu oriento quem são, quais são os canais. Acho que o hospital precisa botar para funcionar o telefone do hospital, mesmo fixo, porque algumas pessoas não têm assim um telefone celular. Eu, claro, tenho mais comunicação, tenho mais lida, tenho facilidade de falar com o enfermeiro, de falar com o administrador do hospital. Falar em hospital, o hospital lá, me parece que o prefeito tem anunciado uma reforma, alguma coisa nesse sentido. O hospital está precisando passar por reforma lá, é isso? É, precisa, de fato, é uma necessidade. O hospital não tem as condições que comporte ou que dê o conforto necessário às pessoas, já é uma construção antiga, mas o secretário também anunciou que estaria adiando essa ação, essa obra, muito sabiamente, inclusive, foi muito feliz em fazer isso. Claro, a sociedade também entra no debate e temos que compreender que a sociedade do lado de cá cobra, a gestão do lado de lá realiza e precisa ter a paciência para que possa ajuntar, dar as mãos na verdade. Tem maternidade lá no município? Não, tem, a maternidade sempre teve que é normal, recebe a mulher grávida, aquela que tem as condições de dar luz ali, lá nós temos muitas parturientes boas, muitas enfermeiras boas, quando a parturiente ali é fácil de fazer, mas que pare normal, que já chega em um certo patamar, lá realiza alguns partos nesse sentido, mas transfere muito para fora. Deixa eu trazer o debate para o meu lado, porque entrevistado, você é inteligente, é um entrevistado inteligente, e quando o entrevistado ele é sábio nesse aspecto, ele tenta puxar o jogo para o lado dele e eu como jornalista tenho que puxar para o meu jogo aqui, para a gente poder conduzir o programa, e eu vou puxar aquilo, lógico que a gente está vivendo a situação de coronavírus, já falamos aqui, eu por exemplo já esgotei todos os argumentos para falar de coronavírus no município, vou trazer para a parte política, porque o Marcos é político, pré-candidato a prefeito de Nova Açor e vice-prefeito, tenho que debater também outros problemas, a vida continua, e os problemas também, outros problemas inclusive também, o cenário político em Nova Açor, tem você porque é pré-candidato a prefeito, vice-prefeito atual e pré-candidato, o prefeito também é pré-candidato, vai também para a reeleição, anunciou já? Sim, vai. Quem mais a gente tem lá? Lá tem Ari, tem doutor Doginho, lá tem André. O Ari é ex-prefeito também, não é isso? Ex-prefeito, tem doutor Doginho, também, tem também Luciano da Fênix. Também, são as pessoas também. São pessoas públicas que tem... O cenário está recheado lá, né? O cenário está bastante recheado lá. Sim, sim, lá é bom. Lá a gente tem boas opções para que a sociedade possa, de fato, participar, indagar. A gente sabe que essa construção, quanto mais a juntar, melhor. A oposição trabalha sempre nessa perspectiva, para que junte todas as forças, já que queremos pensar num projeto que venha solidificar, que venha criar alternativa e a necessidade da gente ter um governo bom, a gente percebe nessas horas, né, Edvaldo? De crise, né? Então, o município, num momento desse, não pode parar, né? O município não pode parar, alguns setores podem até esfriar, pode até apaziguar, mas esse é um momento onde a gente precisa ver resposta de gestão e nós nos credenciamos porque nós procuramos resolver os problemas no dia a dia, mas, infelizmente, a gente sem estar na gestão, a gente não tem nenhuma condição, porque você sabe que individualmente ninguém tem condição. Isso é um coletivo, a gestão pública é um coletivo, e para isso a gente precisa de fato buscar entrar na gestão. Maravilha, então, gente, eu conversei aqui com o Marcos Urael, com o vice-prefeito de Nova Soura e pré-candidato a prefeito. Marcos, fique à vontade para as suas considerações finais. eu não me canso de parabenizar ao nosso povo da saúde, de todos os setores da saúde, né, quero parabenizar de verdade, sei que não tem sido um caminho fácil em Nova Soura, na Bahia, no Brasil e no mundo, né, vive esse dilema, todos os outros agentes que têm estado aí envolvidos, Câmara de Vereadores, Prefeito, Secretariado, e assim eu quero parabenizar a todos e, naturalmente, pedir para a sociedade que vocês possam se tranquilizar, que se nós cumprirmos o nosso papel, nós sairemos vencedores, aliás, já vencemos, porque vamos ganhar do coronavírus. Muito obrigado, Nerivaldo, e a todos os ouvintes aí, todos os internautas. Obrigado, então, pela entrevista, agradecer a você mais uma vez o carinho da audiência, da atenção, mais uma vez aqui para a gente poder incentivar, inclusive, as pessoas a lembrarem que tem que lavar as mãos todos os dias, se você não tem o álcool gel em casa, você pode estar lavando suas mãos com água e sabão, normalmente, sem problema algum, e eu quero agradecer imensamente o carinho da audiência, tome bastante cuidado, se cuide, o coronavírus é um problema e a gente precisa se cuidar, mas o Brasil não pode parar. Muito obrigado e até amanhã, lepo lepo da notícia, apresentando aqui os bastidores da política. Oi, Tice. Tem Bolsonaro aí? Tem? Bolsonaro criou polêmica essa semana com o pronunciamento e mais uma outra polêmica hoje. Cadê? Cadê? Roda aí. Fez o quê? Apontou o quê? Tá mostrando a empresa lá? Olha lá. Atenção, povo do Brasil. Esse pessoal diz que eu tô errado e você tem que ficar em casa. Eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? Boa noite. Boa noite pra você. Tchau. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.